Alô, estácio chegando! Alô, estácio! Vamos lá! Alô, estácio! Sou teu fiancé, vitor, meu caralheiro Um dia marco o dragão, sou brasileiro Estácio desce seu lanto, carregado de axé Salve Jorge, bebê e café Sou teu fiancé, vitor, meu caralheiro Um dia marco o dragão, sou brasileiro Estácio desce seu lanto, carregado de axé Salve Jorge, bebê e café Abreu, refunhando a lança, puxando o guerreiro Sou eu, mais um filho de Jorge, mestre a legião Eu entendo que é o conceito da missão Na capa doce, abasteu o ventinho do sol Que foi o corpo de artigo do imperador O ser amado, admirado Invencível que eu sou Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Então eu sou morar, amor de Deus A dor de outro pai, mesmo da lua O bom sorai, amanheceu A morada da luzinha, gira de grandeza Senhor da trabalha, preparo o feijão Que vai me alcançar Que vai me alcançar Da capa do couro, vale o peiro Pra me assassinizar Fazer a rendida ao seu voto Só meu filho é o servidor, meu caralheiro Um dia amado, um dia amado, um dragão Sou brasileiro Está-se o pé do seu banco Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro na fé Sou o meu filho e a senhora, meu caralheiro Um dia amado, um dragão Sou brasileiro Está-se o pé do seu banco Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro na fé Na fé Por favor, na escola Um dia amado, um dia amado, um dia amado Sou eu, mas o filho de Jorge Nesta região Ele tem o fiel, conseguiu uma missão Na capa doça nasceu, meu filho mudou Enfrentou desastino no imperador No ser armado, adivinado Invencível, meu querido Estou! 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 Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Suas bondades pelo mundo Almeida, um dia amado, um dia amado Que vão amar Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Suas bondades pelo mundo Tudo inteiro, um santo patrão Que vão amar Vou dar os seus milagres sem devoção Fazer a criança Vida no leão Enfrentou desastres com as armas de Jorge O pai mesmo da lua Por nós olhar Amanheceu Enfrentou desastres com as armas de Jorge Senhor da cavaladinha, prepara o feijão Eu a minha na ponte em beijo Tá no cor do batudeiro, pra me estaculizar Fazer da menina o seu montar Sou teu que aceitou, meu trabalheiro Um dia marco o dragão, sou brasileiro Está super com seu manjo, carregado de acervo Sou teu que aceitou, meu trabalheiro Um dia marco o dragão, sou brasileiro Está super com seu manjo, carregado de acervo Sou teu que aceitou, meu trabalheiro Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Guerreiro Sou teu que aceitou, meu trabalheiro